As pás eólicas foram fabricadas no Ceará e chegaram no porto de Imbituba. Elas são destinadas ao município de Capivari de Baixo e pesam 22,5 toneladas. Essas pás são parte de aerogeradores de um projeto de pesquisa da ANEL em parceria com a INGE e a CELESC. Uma terceira pá está prevista para ser descarregada na próxima semana. Cada uma delas tem 72 metros de comprimento. A carga agora vai ser transportada até Capivari por via rodoviária.